Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem não vê Que alguém pode ser seu par Basta mulher Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Como a primavera Como a primavera Sentimentos são Como uma canção Para a belha-feira Sentimentos são Como uma canção Para a bela e a fé O que um mundo quer É só É um novo prazer O que um ano A própria timbre E um novo prazer Agora a verify Obrigado.